Um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação e a Fundação Banco do Brasil deve levar internet a 500 escolas públicas de todo o país. A assinatura do acordo está marcada para esta terça-feira em Brasília. O objetivo, segundo o MEC, é ampliar o acesso e facilitar o processo educacional em escolas que tenham altas taxas de distorção de idade séria e baixa conectividade. O acordo vai permitir aos professores a formação continuada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem Avamec. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia.